Achei que isso seria só uma Distração Mas percebi que não era coisa de momento Conexão que junta pele e sentimento Com a sua sua frio Chega perto eu arrepio Com qualquer besteira eu rio Já tô na sua e não consigo disfarçar Foi pega de surpresa e não sabia que era assim tão bom Com você tudo é bom E com a noção É coisa séria eu tô ali Quero ser a sua distração Com você tudo é bom E com a noção É coisa séria eu tô ali Quero ser a sua distração Será que toda vez que a gente erra a vida que testa tá escrito na minha testa e em outras partes também? Seu nome agarrou no meu fiquei feliz de ser refém Então vem, então vem E não sei explicar como é gostoso O gosto do seu beijo e quero mais outro Só penso que não vai ficar mais um pouco Já é demais pra mim o coração tá bobo Com a sua sua frio Chega perto eu arrepio Com qualquer besteira eu rio Com qualquer besteira eu rio Já tô na sua e não consigo disfarçar Foi pega de surpresa e não sabia que era assim tão bom Com você tudo é bom E com a noção É coisa séria eu tô ali Lá pra mim mantinha, né onde wreckada eu problems Quero ser a sua assistração Que rico Te lo digo e te repito Me gusta todo contigo Que rico Te lo digo e te repito Me gusta todo contigo Tchau, tchau.